E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK47 Asimov no valor de 156 reais. Pra participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim aqui novamente pra abrirmos muitas caixas no CSGO.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Hoje eu estou com 700 dólares e 700 bônus points pra gente fazer uma loucurinha aqui no site. Lembrando que se você quiser depositar aqui no site pra abrir algumas caixas, você entra pelo link que tá na descrição. Depois você clica aqui nesse botãozinho verde da esquerda e utiliza meu novo cupom promocional, o Saulo80. Ele vai te dar 25% de bônus no seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário ou algum outro método de depósito, você seleciona o método que você quer. Eu recomendo o boleto porque o boleto é bem fácil e bem prático. Utiliza o cupom Saulo80 da mesma maneira e coloca o valor que você quer depositar. 10, 20, aí vai de cada um. Aí adiciona fundos à conta. Além da vantagem dos 25% de bônus, você concorre a essa baioneta Doppler, utilizando os meus cupons no csgo.net. O sorteio mensal do mês de maio. Essa baioneta Doppler de 2.500 reais é uma phase 4 muito linda. E pra participar é só utilizar do cupom Saulo75 até o Saulo80. Quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. Aí, Saulão, tem que usar todos? Não, você pode usar apenas um, só que aí você vai ter uma chance de ganhar. Se você usar todos, você vai ter todas as chances de ganhar. E todo cupom novo que for saindo também vai dar para participar, ok? Não se preocupe com isso. Então, vamos que vamos. Estamos com 700 dólares e 700 milhões. Ó, não tem caixa de luva e também não tem caixa de new knives. Vamos começar na do Falenzão, então. Do Falenzão fica aqui em cima. 5 caixas do Falem pra gente começar como? Estricnado, bora. Vem alguma faca da hora. Ou uma carambite ou uma butterfly. Bora, bora. Carambite, para, 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 para. Deu muito ruim. 120, tá. Vamos abrir duas no modo rápido mesmo. Deu ruim de novo. Estamos com 58 bonus points. 58 bonus points? A gente, vamos guardar esses bonus points para abrir uma do Coldzera daqui a pouco. E com esses dólares, já, já vamos vir aqui para a caixa de faca fazer loucura. Vai 5 caixas de faca de uma vez. Quero nem ver. Quero nem ver as faquinhas. Ai, meu Deus do céu. Loucura, loucura, loucura. Para, por favor. Boa, boa. Parou, mano. Parou em uma M9 Bayoneta Tiger Tooth. E parou também uma carambite Casey Hardened. Mano do céu. Aqui temos alguns tesourinhos para solicitar. Essas duas skins aqui eu posso vender. Que essas aqui eu não vou querer não. Tá, eu vou solicitar para mim essa carambite Casey Hardened. E essa M9 Tiger Tooth. E essa Shadow Daggers também é interessante. Eu vou vender essa navaja e essa navaja. Ok, temos então 3 facas para solicitarmos já. Vamos tentar conseguir mais alguma. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Duas caixinhas de faca. Veio uma M9 Casey... Parou, parou, parou. Parou. Veio uma M9 Casey Hardened, mano. Vamos guardar ela também. Ah, não dá para abrir mais uma. Uh, desgrama. Tá, 195 dólares. Dá para... A Bitcoin está 19. Dá para abrir 10. Dá para abrir 10 Bitcoins. Da Liqui Daily. Abriu, 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 abriu. Vamos que vamos. Ai, gatinho. Vem faquinha, vem faquinha. Nossa, eu achei que ia parar aqui. Tá bom, veio uma Tiger Tooth. Veio uma Tiger Tooth. Já valeu bastante a pena. 230. Valeu bastante a pena mesmo. E como essa Tiger Tooth eu não vou querer ficar, eu vou colocar tudo no contrato, inclusive a Tiger Tooth. 233 dólares no contrato. Prejuizinho bom. Um prejuízo bem alto, digamos assim. Porém, estamos no lucro. Olha a quantidade de faca que temos aqui. 1.125 dólares. Estamos no lucro. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos solicitar todas essas facas e vamos ver quais delas a gente realmente vai pegar para o nosso inventário. Porque, para quem não sabe, tem a opção de eu cancelar a troca e devolver a skin para o site. Ela volta aqui para o inventário. Eu posso vender ou solicitar de novo, se eu quiser. A Shadow Daggers deu certo. A M9 deu certo também. A única que deu errado foi a M9 Bayonetta Casey Harden. Mas vamos tentar solicitar ela de novo. Lembrando que eu só estou pegando para o meu inventário skins que eu consiga vender facilmente depois. Com float bom. Se vier Doppler, tem que ser uma phase boa. Se vier Casey Harden, tem que estar com bastante azul. Se não, eu acabo devolvendo para o site para abrir mais caixas e tentar pegar skins boas. Entendeu? Eu estou tentando solicitar esse M9 e aparentemente não vai dar mesmo. Deu duas vezes o erro já. Vamos ver. Realmente não está dando. Vamos esperar um pouquinho então. 111 dólares a gente ainda tem. O que a gente faz com esses 111 dólares? Deixa eu pensar. Deixa eu ver quantos porcentos de desconto está essa semana. 25. E temos caixas novas. Temos caixas novas. Não vou abrir essas caixas no vídeo de hoje porque vai ficar aí de suspense para o próximo vídeo a gente abrir essas caixas novas do csgo.net. Que é as caixas dos patos. Dos patos. É DuckTales. É tipo o do Tio Patinho. Deixa eu ver. Traduzir. Vamos traduzir português. Traduzir do português. Semana do Conto de Patos. Então são todos os contos, digamos assim. É... Deixa eu ver aqui. A minha caixa está custando quanto? 10. Dá para abrir 10 caixas minhas. Como que vamos? 10 caixas do Saulindo. Ah, veio uma AK Casey Hartnett. Uma AK Asimov. Interessantíssimo, hein? Interessantíssimo. Nossa, 75 dólares essa AK Asimov. AK Frontside. Vou fazer o seguinte. Vou pegar essa AK 47 Asimov para vocês. Fechou? Todo vídeo aqui. A maioria dos vídeos. Todo, todo, todo. Não vou garantir não. Mas a maioria dos vídeos aqui do canal tem sorteios. Então fica a dica aí. Vou solicitar tanto a AK Casey Hartnett quanto a AK Asimov para mim. Porque aí depois eu consigo devolver para o site se a AK Casey Hartnett não tiver com bastante azul. Ó, galera. Aparentemente alguns itens já chegaram. Nossa. Alguns não. Vários. Já vi aqui. A Shadow Daggers não está legal. Mas vamos abrir aqui o jogo. Vou colocar na resolução boa para vocês conseguirem ver comigo como que estão as skins. E boa. Vamos que vamos. Então vamos lá. Vamos dar uma F5 para ver se chegou outras skins. Ó. A AK 47 Aquecimento de Aço. Ela veio pouco usada pelo que eu vi ali. Ah, não. Ó. Aqui veio até que legal. Mas dessa... Não veio legal não. Não vou pegar essa AK. Que depois é muito difícil vender. Tipo, é bem hard mesmo vender. Essa M9 Dente de Tigre. Que, mano. Vamos dar uma olhadinha nela. Vamos dar uma olhadinha nela. Nossa. 0,3. Tá bonita. Tá bonita por demais, viu? Eu vou pegar essa M9 Tiger Tooth pra mim, mano. Eu vou pegar essa M9 Tiger Tooth porque é uma skin muito linda, na minha opinião. Ela veio nova de fábrica com float 0.03. Carambite. Ai, papito. Mano do céu. Aceitei. Aceitei. Olha a quantidade de azul que tem nesta faca. Meu Deus. Mano, isso aqui é Blue Jam. Isso aqui é Blue Jam, mano. Tem muito azul. Desse lado aqui tem pouco. Porém, deste lado aqui tem muito azul. Se não for Blue Jam, é quase Blue Jam. E com certeza tem um Overpay sinistro. Mano, conseguimos duas faquinhas insanas no vídeo de hoje. Então já. Vamos dar uma olhada nessa Shadow. Já tô vendo que eu vou jogar fora essa Shadow. É... Inspecionar. Vamos ver aqui. É... Não quero não. Não quero não. Não quero não. Eu queria se fosse uma Phase 2. Eu tô querendo uma Doppler Phase 2. Tô correndo atrás. Inclusive, se alguém tiver uma Doppler Pink Galaxy aí e quiser vender pro saulão, tamo junto, hein? Ó... Chegou a AK-47 Azimov do sorteio pra vocês. Vou confirmar aqui a troca. E eu acho que daqui só tá faltando a M9 que conseguiram enviar aparentemente. Só que ainda não chegou. Essa daqui eu... É recusar aqui de novo. Chegou a AK... Ó, AK-47 pra vocês e as duas faquinhas do sauleira. Mano, essa faca tá simplesmente absurda. Olha isso. E o sorteio desse vídeo é dessa AK-47 Azimov. Pra você participar do sorteio da AK-47 Azimov, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. Eu ainda tô esperando chegar a M9 Bayonetta Keyzer Hardened, só que eu acho que ela não vai vir porque já... É... Não chegou ainda nada. E... Essas duas skins aqui vão voltar aqui pro site. E vocês devem ter reparado que na minha carteira da Steam aqui tá com R$1.500. O que eu vou fazer com isso? Eu vou abrir caixas em live, dentro da Valve, dentro do CSGO. Pra quem não sabe, eu tô fazendo lives todos os dias lá na Twitch. É twitch.tv barra saulo. Se você quiser assistir, ó, todos os dias livezinha lá na Twitch, vale a pena dar uma conferida. A Shadow Daggers já retornou aqui pro meu inventário. É, voltou as duas skins aqui pro site já também. Vamos tentar solicitar a M9 de novo. Realmente a M9 não tá dando pra solicitar. Porém, eles tão me dando aqui a opção de trocar por outro skin. Inclusive tem essa MotoGlobes Pole, que eu acho bem interessante. Depende do estado que ela vier. Vamos dar uma conferida. É, provavelmente ela vai vir em Battle Scarred, R$213. Vamos substituir só pra gente dar uma conferida real mesmo. É... Deixa eu ver aqui no site qual é a Battle Scarred. Tem a opção de vir a Field Tested, mas seria muito cagada se viesse a Field Tested. Porque a Field Tested vale R$500. Tá, solicitei aqui de qualquer maneira. Essa aqui eu vou vender. Estamos com R$282 aqui no site ainda. Vamos abrir o quê? R$282. Vamos tentar abrir de faca. Talvez, será que tá disponível? Ah, de faca realmente não está mais disponível. Então vamos tentar qual a Magic. A Magic é uma... É interessante a Magic. Quatro Magic Cases. E a gente dá-lhe no contrato. Nossa, se passa, hein? Imagina. Ficou bom, eu acho. R$291. Vamos dar-lhe no contrato. Vamos dar-lhe no contrato. Ei, dá-lhe. R$200 e tantos dólares. A M9 Case Harded de novo. Vamos solicitar ela então de novo, né? Vamos solicitar ela de novo. Vamos ver o que dá. Uma nova notificação de troca. A Moto Globo se realmente veio a veterana de guerra. Deixa eu inspecionar ela no jogo. Mas eu tenho quase certeza que eu não vou ficar com ela. Impressionar no jogo. Não. 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 Realmente tá bem ruim a situação. Compra bem sucedida. Vamos esperar então a M9 chegar. É galera, eu tô achando que realmente essa M9 não vai chegar. Se chegar eu mostro pra vocês. Porém, eu vou guardar. Se ela não vier mesmo, eu vou vender essas duas skins e vou abrir caixas em live lá na Twitch. Twitch.tv. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro do jogo, nessas duas faquinhas novas e na AK-47 de vocês. Então vamos lá. Tamo aqui do lado. TR primeiro pra ver a Karambit nova. Ai meu Deus do céu. Vamos dar uma olhadinha nessa maravilha. 3, 2, 1. Vai. Mano, olha isso. Nossa. Rapaziada, lota de like esse vídeo porque olha essa maravilha que conseguimos no vídeo de hoje. Com certeza essa faca tem um overpay sinistro nela e eu vou dar uma conferida depois. E agora a AK-47 do sorteio de vocês. Pra participar do sorteio dessa AK-47 é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. E por último, aqui do lado do CT, a M9 Tiger Tooth. Olha só que faca mais sensacional. Então rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, utilize o cupom SAULO80 lá no CSGO.net. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e... Tamo junto, mans. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti